Suei porque hoje eu fui de bike. E aí como eu falei pra vocês naquele outro vídeo lá do... É, um dia inteiro usando apenas roupas que eu costurei, de manhã eu não tô em casa, que eu tô no meu trabalho, e aí à tarde, ou depois que eu chego, por volta de meio-dia, eu vou escolher, tipo, olhar no Pinterest quais as inspirações que eu tenho salvo que eu quero fazer, ver o tecido, ver pra onde que eu vou, aí eu começo a dar andamento assim nas costuras. O comum é que eu costure sempre na tarde, na parte da tarde. Amanhã, por exemplo, vai ter missa e logo após vai ter o leilão da igreja, né? E aí eu tava pensando em fazer um vestido com esse tecido aqui, que lembra que eu mostro naquele vlog lá, dos meus tecidos e o que eu vou fazer com eles? Eu quero fazer um vestidinho com este. E aí por mais que seja pra usar amanhã, vai ser um modelo simples e tem hoje o dia todo, quer dizer, a tarde toda e a noite pra eu fazer. Eu tô tentando me lembrar de um modelo de vestido que seja parecido com mais ou menos o modelo que eu quero fazer, mas eu não tô... Ah, pera! Não repara na bagunça. Ele não é bem igual, mas segue assim o estilo de tamanho, mais ou menos aqui em cima, como é que vai ser? É parecido, é o mais parecido que eu tenho. E menina, eu tô achando que eu dei uma iludida, que esse tecido aqui não vai dar vestido não, viu? Ou pelo menos não desse modelo, ó. Tá muito aqui, eu terei que fazer um embanhado fora a parte. Em cima talvez não dê muito bem dito o que eu tô pensando. Não tá carregando muito bem os pins, mas essa saia aqui, vocês lembram que eu tenho um igual? Eu não lembro se eu peguei daqui, mas deve ter sido, né, que eu pego quase tudo daqui. Não, está abrindo! O Pinterest não tava abrindo no meu tablet, aí eu gravei a minha tela do celular aqui pra vocês. Aí dá pra vocês verem aqui a minha pastinha, ó, de quero, que são todas as roupas que eu quero fazer no decorrer do tempo. Pra mostrar pra vocês o vestido que eu queria fazer de verdade, que era esse modelinho aqui, que ele é curtinho, não era muito largo, mas também não era justinho no corpo e tinha esse detalhezinho aqui na parte do pescoço. Agora eu vou levar mais um tempo pesquisando, porque eu não tenho uma segunda opção de modelo. E tudo que eu gosto vai muito aqui em cima. E esse tecido não vai dar. Ah, eu não queria estragar fazendo blusa, ele é tão lindo e grande. Grande pra fazer uma blusa, pequeno pra fazer um vestido. Não vai dar certo, pensamento positivo. Depois de um tempo pesquisando lá no Pinterest, eu vi esse modelo aqui e gostei muito e achei que fosse dar certo. É assim que ele tá ficando, que vizinho vai com alça, esse é o tamanho dele e a parte da frente é igual a das costas. Olá, são três e pouco da tarde agora e eu estou desvirando uma alcinha porque eu já cortei o vestido e comecei a fazer e tá faltando tecido pra variar e estamos aqui. Eu almocei, já lanchei e não mostrei pra vocês, né, porque esse aqui é um diário, né. Almocei, lanchei e não mostrei. Nossa, belíssimo diário, mas tenham paciência, vai acerto, de alguma forma. Aqui no canal já tem uma blusa branca e uma verde, que o modelo do vestido é simplesmente igual. Aqui, como ele vai ser um vestido, eu só preferi cortar aqui na frente porque eu achei que fosse ficar mais organizado assim. E agora eu vou colocar as alças, vou embutir as alças aqui daquele jeito que a gente já fez aqui no canal. Minha gente, eu queimo muita largada porque eu terminei de fazer o vestido, eu já usei o vestido, eu já tô em casa e eu não gravei nada. Mas assim, um passo a passo com um pouquinho mais de detalhe do que eu dei aqui, eu deixei lá no meu TikTok, que eu vou deixar aqui passando pra vocês. E postei aí algumas coisas no meu Instagram também, que se vocês quiserem, já podem me seguir. Esses dois lugares, querendo ou não, eles têm um conteúdo mais rápido, né. Então lá você acompanha com mais agilidade, em primeira mão, o que tá acontecendo. Já ia me trocar, aí eu lembrei que eu não mostrei pra vocês. Aí deixa eu colocar vocês aqui. E aí agora, já é a hora que são dez e pouco. É, dez é alguma coisa. Tudo bom. Ai, glória a Deus. Obrigada. E aí já é a hora que eu vou tirar aqui esta make. Eu fui pra novena, a igreja que a gente participa aqui, tá em festejo. E hoje era noite de encerramento, então eu usei meu vestido pra ir para lá. Enfim, voltando. Agora eu vou aqui tirar a minha maquiagem, aí colocar pijama, essas coisinhas. Ficar aqui só no pontinho de dormir. Amanhã é feriado aqui. E a gente vai descansar bastante. Vou aproveitar pra fazer conteúdo pras minhas amigas. Eu adorei esse estilo de vídeo aqui. Ainda estou aprendendo. Não me demitam. Estou aprendendo a fazer esse tipo de conteúdo. Então, eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.